O governo federal entregou a primeira etapa do sistema produtor de água Corumbá Sul. A obra vai beneficiar mais de um milhão de pessoas do Distrito Federal e das cidades goianas do entorno. Essa estrutura vem reforçar o abastecimento em cidades de Goiás e do Distrito Federal. O novo sistema será responsável pelo tratamento da água do Rio Corumbá e vai beneficiar cerca de um milhão e trezentas mil pessoas. É muito importante a pessoa abrir sua torneira e ter água. Não faltará água mais nessa região. O empreendimento vai gerar segurança hídrica e afastar a possibilidade de desabastecimento muito comum nos últimos anos em função do crescimento populacional aqui na região. Foram 16 anos de espera. Os estudos de viabilidade começaram em 2006. Agora, a água em Corumbá 4 segue por 27 quilômetros até a estação de Valparaíso, de onde será distribuída. A tubulação neste percurso tem capacidade para transportar 2.800 litros de água por segundo. Cerca de 500 milhões de reais foram investidos na primeira etapa da obra. O ganho da saúde pública, o ganho da melhoria das condições de vida da população e o ganho ambiental, porque não terá mais água sem ser tratada nessa região.